Fala galera! LepaSquare na área, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. E hoje galera, vamos falar de um assunto diferente, vamos falar de realidade virtual. Eu tive a oportunidade de estar testando um dos principais óculos que estão sendo desenvolvidos para a realidade virtual, o óculos Rift. E nesse vídeo eu quero trazer as minhas impressões para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá! Fala galera! O óculos Rift, para quem não sabe, ele teve o seu projeto iniciado no Kickstarter. O Kickstarter é um site onde as pessoas, as empresas, podem apresentar seus projetos e tentar arrecadar fundos para colocar aquele projeto em funcionamento. Inicialmente, o óculos Rift foi colocado no Kickstarter e eles pediram cerca de 1 milhão de dólares para conseguir concretizar esse projeto. Ele foi viabilizado pela óculos VR, que posteriormente foi comprada pelo Facebook. O Facebook comprou a óculos VR por 2 bilhões de dólares e agora o Facebook é dono do óculos Rift. Mas Lepescué, o que é essa tal de realidade virtual? Bom, basicamente, esses óculos foram desenvolvidos com o intuito de enganar os seus olhos. Quando você usa esse óculos, normalmente você vai colocar também um fone para poder ficar mais imerso ainda a esse mundo. Basicamente, o que os seus olhos começam a enxergar é uma realidade no que está ali passando dentro do óculos, né? E você começa a se perder entre o que é real e o que é virtual. Então você olha ali e parece que a nova realidade é aquilo que está sendo mostrado pelo óculos. É mais ou menos esse o princípio. Então o óculos Rift, ele tenta te levar para essa outra realidade. O óculos Rift, ele usa a tecnologia de giroscópio integrada ao óculos, o que permite acompanhar os movimentos da sua cabeça. Então se você mexe para cá, se você mexe para lá, se você olha para cima, para um lado, para o outro, o jogo acompanha essa sua movimentação de forma que você não se sinta estranho e você continue se sentindo naquela realidade. Se isso não fosse possível, rapidamente a sua cabeça entenderia que está acontecendo alguma coisa errada e você poderia, inclusive, sentir enjoo ou perder a noção de que aquilo é uma realidade. Eu tive a oportunidade de estar testando o óculos Rift. Posso dizer para vocês, eu gostei muito e eu acho que realmente essa tecnologia tem tudo para fazer mais uma mudança aí no nosso padrão de jogar videogames. A imersão proporcionada por essas tecnologias é algo muito interessante, porque agora se você está em um jogo de guerra, se você morre, você tem a impressão de estar morrendo também de verdade. Ou se você está pilotando uma nave e de repente essa nave está caindo, você tem a impressão de que realmente você também está caindo. É um negócio assim, só você testando para entender. Basicamente, eu testei um jogo de montanha russa e eu assisti várias pessoas participando, a gente vê o que a pessoa está enxergando pela TV e eu pensava comigo, ah, isso aí eu vou tirar de letra, isso aí é tranquilo. Mas a hora que eu coloquei aquele óculos e coloquei o fone... Caralho, que maluco isso. Ah, não, 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 não. Está só subindo. Ah, eu me peguei. Não, 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 não. É muito louco, cara. Se prepara que o bicho vai pagar. É muito louco. Que engraçado. Você se desliga total da realidade. Fudeu, amor, fudeu. Caralho, fudeu. Ah, fudeu. Ah, fudeu. Ah, fudeu. Ah, fudeu. Ah, fudeu. Eita, porra. Caralho, fudeu. Eita. Inexplicavelmente eu entrei dentro de uma realidade virtual. E eu comecei a olhar aquilo. Eu comecei a olhar a montanha-russa subindo, subindo. Cara, eu tentava pensar isso aqui é mentira, mas é muito real. O óculos realmente engana o meu olho, engana o meu cérebro. E parece que eu estou ali dentro daquele jogo. Parece que aquela é a nova realidade. A gente sabe que o óculos Rift, juntamente com o Project Morpheus, entre outras tecnologias de realidade virtual, provavelmente vão começar a chegar ao mercado aí no primeiro semestre de 2016. O óculos Rift provavelmente vai custar entre 350 a 400 dólares. Não temos o preço oficial ainda. Eu realmente acredito que a realidade aumentada, a realidade virtual, pode se tornar uma nova tendência muito forte do mercado. O Facebook ter adquirido o óculos Rift pode dar um indício de que o Facebook pode estar querendo entrar no mercado de games. Mas o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, já deixou claro que ele tem intenção de estar usando a tecnologia de realidade virtual para muito mais coisas além dos jogos. Não foi à toa que eles perceberam o potencial da tecnologia e rapidamente adquiriram e compraram o óculos VR, a produtora do óculos Rift. Eu só digo uma coisa para vocês. Imagine você jogando um jogo de terror e agora se sentindo de verdade dentro daquele jogo. Você vendo os zumbis vindo para perto de você, você vendo que você pode morrer a qualquer momento. Imagine você pilotando uma nave, essa nave caindo. Imagine você agora jogando um jogo de tiro e você está no meio da guerra se protegendo e ouvindo e vendo as coisas acontecerem. É totalmente diferente de só olhar para a televisão. Não tem como explicar, mas se você tiver uma oportunidade, fique ligado nessa tecnologia que eu acho que ela tem tudo para ficar. Um detalhe importante que eu não posso esquecer de falar é que o óculos Rift vai estar funcionando em computadores Windows, Linux, Mac e vai ter compatibilidade com o Xbox One. A Playstation 4 vai ter o seu próprio óculos de realidade virtual que é o Morpheus, que também vai ser lançado em 2016 e terá seus jogos exclusivos. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, compartilhe aí com seus amigos que ainda não conhecem a realidade virtual e não sabem que ela está muito próxima de já chegar ao mercado. Se você já teve a oportunidade de testar essa tecnologia, comente aí o que você achou, diga aí se você acha que ela vai se popularizar no mercado. E convido vocês a participar do grupo de discussões no Facebook, a comunidade se chama Canal Pronto Pro Jogo, você será muito bem-vindo. Eu te aguardo lá para a gente discutir as principais notícias aí do mercado. Então eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do Canal Pronto Pro Jogo. Um forte abraço, valeu! Um forte abraço, valeu!